Quando várias vezes não sabe Pergunta pra tua prima A vizinha ou tua tia A mãe adiante descafia Baby, meus sonhos molhados Contigo vou realizar Baby, meu lado Baby, baby Meus sonhos molhados Contigo vou realizar Baby, meu lado Baby, baby Meus sonhos molhados Você, você, você Meus sonhos molhados Você, você, aceitam você Você, você, meus sonhos Você, você, aceitam você Você, 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 você Aceito de mim, não quero saber O mundo não me serve aqui Não vou te apurar, não vou perder Tu vas em mim pertencer Não tenho pensado Calma Calma Não tenho pensado de nada Calma Relaxa Um pouquinho, um pouquinho Te pego meus sonhos molhados Contigo vou realizar Eu vou ir ao meu lado Baby, baby Meus sonhos molhados Contigo vou realizar Eu vou ir ao meu lado Que foi, baby Que foi, baby Que foi a chique Você, você, meus sonhos Eu vou vir ao meu lado Eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair Você, eu vou sair Você, eu vou sair Você, você, aceitam você